Precisa transportar seus itens com segurança na moto, mas está cansado de lidar com a falta de espaço e insegurança? Pensando nisso, nós do ComprovaLeon montamos um guia exclusivo com os 5 melhores baús para moto do mercado atualmente. Mas antes de conhecermos o top 5, lembre-se de se inscrever e dar um like. Isso nos ajuda a trazer mais guias todas as semanas. Começando pelo quinto lugar, nós temos o ProTorque Smart Box. Se você está procurando por um baú para moto bom e barato, essa pode ser uma boa opção. Com capacidade de 28 litros, esse baú pode acomodar uma quantidade significativa de itens, mantendo seus objetos protegidos contra poeira, água e lama e garantindo que nada atrapalhe sua aventura. Além disso, ele é feito de polipropileno de alta resistência a impactos e raios solares. E se você está preocupado com a segurança do produto, fique tranquilo, pois com seu sistema de fechamento com travas do baú, ele proporciona isso. O baú é vendido entre R$ 182 a R$ 204,00 e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos o Jive Monolock Treff. Se você está em busca de um baú para moto de 27 litros, essa pode ser uma excelente escolha. Fabricado com material plástico virgem, este baú passou por um incrível processo de fabricação que combina proteção UV com polipropileno, resultando em uma cordura doura e resistente aos efeitos do tempo. Com uma capacidade generosa de 27 litros, você pode armazenar seus pertences com facilidade, sabendo que eles estão seguros e protegidos. O modelo é vendido entre R$ 372 a R$ 541. Agora, em terceiro lugar, nós temos o ProTorque B07Y2. Essa é a escolha perfeita para quem procura por um baú para moto de 80 litros. Feito em plástico injetado de polipropileno resistente e durável, o baú conta com 80 litros de capacidade, sendo ideal para quem precisa de muito espaço. Além disso, ele é equipado com fechadoras apropriadas para cadeados, que oferecem segurança extra enquanto transportam seus itens, ideal para viagens longas e usos diários. O produto é vendido entre R$ 226 a R$ 369, e o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos o AWA ProOS. Se você procura por um baú para moto de 41 litros, esse pode te conquistar. Fabricado em polipropileno de alta resistência, o baúleto vem com duas chaves e um prático botão de remoção rápida, além de sua base de fixação em nylon com encaixe universal, compatível com qualquer moto que tenha bagageiro. Para maior segurança, ele conta com refletores que melhoram a visibilidade noturna e ainda possui um sistema de fechamento automático com um fechador em aço que garante segurança extra para transporte prático e seguro. O acessório é vendido entre R$ 312 a R$ 437. Ocupando o primeiro lugar, nós temos o Jive Simple Monolock. Sem dúvidas, esse é o melhor baú para a moto custo-benefício do mercado atualmente. Esse é um dos modelos mais espaçosos da linha, oferecendo uma generosa capacidade de 45 litros e se destaca principalmente por seu design moderno e pelo comprovado sistema de abertura e fixação automática. Equipado com um amplo refletor traseiro, o item não apenas proporciona espaço para suas bagagens, mas também aumenta sua visibilidade na estrada. O baú é vendido entre R$ 721 a R$ 825, mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual desses baús você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um baú para a moto. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores, dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho